Meu povo lindo e maravilhoso, vamos bordar e hoje eu estou usando essa linha de peça para fazer esse ponto aqui, e vamos lá. Eu sei que você não está vendo o risco não, mas eu vou, eu vou... Só para você ver o risco. Ponto sombra, vamos lá. Super fácil, antigamente os pontos sombra, a gente bordava do avesso para o direito, era uma novela, agora não tem mais isso não. Então, você vai prestar atenção onde está colocando o ponto, e aí você faz o peçeto. Eu sei que a linha está clarinha para muita gente, mas eu tenho que fazer assim, porque isso aqui é o mostruário de lençol de bebê, bordado para lençol de bebê. Para recém-nascido tem que ser um pontinho bem neutro, para vocês aí já ir pegando mais ou menos a manha do bordado. E aqui, tanto faz você botar de um lado como de outro, mas tem que colocar do mesmo, dos dois lados, ao mesmo tempo. Está entendendo? Eu nem posso ficar só nesse lado, nem só nesse lado. Lembrando a vocês que eu estou bordando com tecido cambraia. Isso aqui é um pedacinho só de tecido, porque já que é para mostrar só o mostruário para vocês, aí eu usei um pedacinho de cambraia, porque essa cambraia sobrou dos lencinhos que eu fiz de encomenda. Então, a cambraia, para não se perder, um pedacinho só eu estou aproveitando aqui. Até porque não pode, né? Se perder de jeito nenhum. Você vai todinha assim, e quando você termina, ela está perfeita, perfeito o bordado, está vendo? Então, aqui eu só vou somente dar uma amarraçãozinha assim, por quê? Porque é mostruário, se não fosse eu daria duas amarraçãozinhas. E está aqui o bordado para roupa de recém-nascido, ponto sombra, mas esse aqui é para coerinhos, falem sozinhos. E se você gostou, deixe o meu joinha, compartilhe o vídeo, vamos bordar juntas, bordar mais. E não esqueça de ativar o sininho, para você receber todos os vídeos que eu colocar, ok? Beijo, fica na paz de Deus, tchau, tchau.